Que tal fazer um chocolate super delicioso e combater o vírus da gripe? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas e hoje vou ensinar pra vocês uma receita muito legal que eu tomei várias vezes, que meu pai fazia isso pra gente e realmente funciona. Até hoje a minha avó faz, eu faço quando eu tô gripado e que vai ajudar você a se livrar da gripe. Mas antes disso, eu vou pedir você pra curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações pra deixar o canal crescer ainda mais e levar essa mensagem pra outras pessoas. E se você quiser receber a notificação do vídeo aí no seu celular, é só você clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. Bom, desde que eu era pequeno, o meu pai fazia esse chocolate, né, pra gente, pra combater a gripe. E a gente tomava esse chocolate e a gente amava tomar esse chocolate. Alguns de vocês vão falar assim, ah, Dr. Rafael, você enganou a gente, a palavra chocolate. Não, mas realmente o efeito da palavra chocolate aqui, ela tem um efeito positivo pra jogar no teu corpo alguma coisa que é bem mais positiva ainda. Porque chá, muita gente tem relutância pra tomar chá, principalmente criança. Então se você fala assim, chocolate, opa, e é gostoso, a bebida é muito gostosa. Então essa bebida, ela é feita pela famosa alfavaca. Essa alfavaca também é chamada de manjericão cheiroso, manjericão, manjerona, folha larga. E ela é encontrada no Brasil inteiro. Muito fácil de dar a alfavaca. Geralmente ela tem no pasto, perto da cerca. Você planta em casa, ela vira, ela tem muitas folhas, ela tem muita facilidade de dar no Brasil inteiro. Principalmente em São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro. A minha avó mesmo tem no quintal da casa dela dois pés gigantescos de alfavaca. E nem só quando eu tô gripado eu tomo. Eu tomo de vez em quando porque realmente é um chá muito delicioso. E ela é usada tanto pra temperos, porque ela tem um paladar gostoso, um gosto muito legal, quanto pelas suas propriedades medicinais. E de onde que veio essa planta? Essa planta veio da Ásia e da África. Geralmente grande maioria dessas plantas medicinais, elas vieram da África e da Ásia. E aí você pode me perguntar, Doutor Rafael, mas por que? Por que que a alfavaca, ela combate resfriados? Porque dentro da folha da alfavaca existe um ácido que se chama ácido rosmarínico. Esse ácido, ele tem a capacidade de matar os vírus. De diminuir a potência do vírus. Então existe sim uma evidência científica de que a alfavaca pode combater infecções. Principalmente porque a alfavaca, ela tá na linha de fitoterápicos do SUS, do Ministério da Saúde. Então a ciência reconhece sim os efeitos positivos da alfavaca. Então como é que você vai fazer? Você vai pegar algumas folhas de alfavaca, pega ali 10 folhas, né? 10 folhinhas, se quiser cortar um pedacinho do galho também, colocar ali junto. Acrescenta em 200 ml de água e põe essa água pra ferver. Tá, 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 tá. A água ferveu, desliga o fogo, coloca uma tampa por cima da panela e deixa em infusão ali por mais ou menos 10, 15 minutos. Em outro recipiente, num prato, por exemplo, ou numa tigela, você vai pegar duas gemas de ovos, tá bom? Duas gemas. Então você tira a clara e deixa a gema bem ali, bem bonitinha, as duas gemas. E começa a bater essa gema com o garfo. Bate, 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 bate. Ah, doutor Rafael, mas pra que eu tenho que bater? Primeiro pra tirar o cheiro do ovo, porque é a gema que dá aquele cheiro forte do ovo. Então vai tirar, se você bater bastante aquilo ali, tira todo o cheiro do ovo. E também pra deixar aquela gema mais cremosa. Bate, 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 bate. Depois que ela estiver bem assim, com aquela consistência mais cremosinha, joga 3 colheres de açúcar. Bate, 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 bate. Depois que você fizer esse processo, você pega o chá e vai acrescentando aos poucos. Então põe 50 ml, continua batendo. Coloca mais 50 ml, continua batendo. Coloca mais 50 ml, continua batendo. A consistência é você quem vai saber. Posso pôr os 200 ml do chá ali? Pode, mas às vezes vai ficar mais aguado. Então você vai colocando até ficar aquela consistência cremosa, parecendo um chocolate. E gente, é uma delícia. Então você tá gripado, começou a achar que vai ficar gripado, vai lá e toma. De manhã, uma caneca de manhã, uma caneca de tarde. Uma caneca de manhã, uma caneca de tarde. Delicioso. Pode fazer pro neto, pro filho, pro sobrinho, pro vô, pra avó, pra todo mundo. Menos pra gestantes e mulheres que estão amamentando filhos, os seus filhinhos. Não pode daí. Receitinha caseira, deliciosa, pra combater a infecção viral. E outra, sabe o que eu penso? Começou mês de inverno, começou mês frio. O que você faz? Começa a fazer. Todo dia você faz um chazinho desse aí e faz. Porque se você pegar o vírus da gripe, às vezes vai dar só um esfriadinho boba em você. Porque você já tá jogando ácido rosmarínico aí dentro do teu corpo. E protegendo da infecção viral. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide!